Na passada sexta-feira, a Sabadades da Universidade Lusófona do Porto foi palco da sessão de apresentação do Projeto FASTA. O evento, organizado pela Faculdade de Ciências Naturais, Engenharias e Tecnologias da UELP, contou com a presença de quatro convidados e teve como propósito partilhar as experiências, as metodologias e as ferramentas que estão a ser desenvolvidas para melhorar a capacidade de resposta e de monitorização dos desastres de emergência. Numa primeira instância, o engenheiro Luís Vital Alexandre, um dos quatro convidados, propôs-se a explicar detalhadamente em que consiste este projeto com duração de três anos. Começou pelo consórcio, seguiu para as motivações e posteriormente abordou as áreas de investigação, os objetivos, as ferramentas e ainda os casos de uso. Já na segunda metade, o professor Dr. Artur Fernandes Santos, moderador e orientador da sessão, solicitou todo o painel convidado para a disseminação do projeto a participar numa tertúlia, dando oportunidade à comunidade presente para levantar algumas questões. Desta forma, foi possível ouvir os pontos de vista e opinião dos três elementos presentes da Câmara Municipal de Grândula, Ricardo Costa, Alcides Bizarro e Luís Vital Alexandre. Aliado a estes, o destaque cai também sobre José Ramon, que surgiu ainda na tertúlia em representação de Ana Eriksen, chefe do Erikan, um dos parceiros do projeto FASTER. Já terminada a sessão e em declarações à notícia lusófona, Luís Vital Alexandre falou da importância desta disseminação. Este feliz encontro com a Universidade Lusófona do Porto nasceu de uma necessidade, ou seja, é uma necessidade contratual que temos com a Comissão Europeia, este é um projeto financiado pela União Europeia e que a União Europeia a estar a gastar o dinheiro, quer todos nós na prática, quer que estes projetos não fiquem na gaveta, quer que projetos que tenham, que haja desenvolvimento tecnológico na Europa e que sejam projetos implementados na Europa para a melhoria das populações europeias. E, portanto, neste âmbito o contacto surgiu por causa de algo que é organizado também no seio daqui da Lusófona do Porto, que são as jornadas dos novos paradigmas da proteção civil. contactei o professor Artur Costa sem o conhecer e a resposta foi muitíssimo boa, excelente, e, portanto, o resultado é que estamos aqui hoje também com uma boa audiência, e, portanto, o nosso agradecimento à União Europeia da Lusófona do Porto e, certamente, voltaremos a encontrar para dar resultados deste projeto. Por fim, deixou ainda uma mensagem para os jovens. Eu penso que, acima de tudo, tem que haver uma consciencialização de que, para os jovens em particular, para aqueles que estão agora a terminar o secundário e iniciar os estudos superiores, que esta questão da proteção civil é realmente muito importante. Ou seja, quando se fala em proteção civil, pensa-se no bombeiro, que anda lá com a mangueira a apagar fogos e que é um coitado, entre aspas, com todo o valor que tem e com todo o mérito que tem, mas a proteção civil é muito mais que isto. E, portanto, ficou hoje aqui provado que, também pela presença do nosso colega espanhol, que é cada vez mais uma necessidade formarmos bons profissionais para a proteção civil, porque sem essa formação e sem essa motivação, esta tecnologia de nada serve. Acima de tudo, a pessoa tem que estar motivada, tem que estar formada, tem que saber o que faz, tem que estar preparada, e depois a tecnologia será a cereja no topo do bolo que proporcionará um bom desempenho a todos eles.